Abertura 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 Chuteiro, chuteiro, não vai dancer comigo 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 Chubeira! Não faz assim comigo! Chubeira! Chubeira! Não pode ser morto! 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 Chubeira! 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 Não pode ser morto! Chubeira! A gente tem uma chuteira, não foi do seu amigo Então, vocês! A gente tem uma chuteira, professora Cláudia A gente tem uma chuteira, professora Cláudia Queremos agradecer toda a dedicação e toda a honra A gente tem uma chuteira, professora Cláudia A gente tem uma chuteira, professora Cláudia A gente tem uma chuteira, professora Cláudia E é maior do meu coração Pra você, seu maior presente foi eu Então saiba que pra mim não sou muito mais Pois você é o melhor do que Deus me deu Lindo, lindo, a mamãe está toda feliz Vamos cantar agora, fica bonito pra não se sentir feliz Fica feliz, fica feliz Fica feliz, fica feliz Fica feliz, fica feliz 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 A mão do meu dedo! Só pra mim, vem, vem, levaria a minha mãe O meu dedo, o meu dedo, o meu dedo É que a mão do meu dedo, o meu dedo, o meu dedo Se der, se der, me amar Eu mudaria a pensão, me amar Eu me lembro de meu coração A mão do meu dedo, vem comigo A mão do meu dedo, o meu dedo, o meu dedo Em quatro anos e feliz Nós somos irmãs Pois você é o melhor Gente, eu me lembro Eu me lembro de meu 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 Essa é uma verdadeira decoração de amor Parabéns Um Um, dois, três, quatro, cinco, três, quatro, cinco, cinco, um e você mais? Parabéns. 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 Tênis e lacunas e vacunas de boa noite. 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 Tênis e lacunas e vacunas de boa noite.